Oi, pessoal, tudo bem? Esses aqui são os presentes de dia das crianças que a mãe e a mãe que deu, o papai e o vovô Laércio que deram. Todos esses presentes. Então vamos abrir? Então, calma, deixa eu explicar. Tem sete presentes, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É tudo da Tássia e do Davi, pra eles brincarem juntos, tá, pessoal? É tudo dos dois. Não tem, tipo, ah, isso daqui é da Tássia e daqui é do Davi. Eu escolhi esse aqui e a Tássia escolhi esse aqui, daí eu vou brincar sozinha. Não, vamos dividir. É, a gente divide e brinca junto. Então, ó, quem vai escolher primeiro? Eu. Qual você quer, Davi? Esse gigante aqui. Esse gigante? Então vamos pegar. Tá, primeiro o Davi pega o dele, tá, tá. Espera, ele abrir. Você não precisa saber o quê? Olha, você já pega o meu aqui, já já abre. Vamos esperar o Davi abrir primeiro. Que lindo! Castelo gigantesco! Olha o tamanho de castelo! Que que é isso? Não, eu não acreditava que era isso. Pessoal, olha aqui atrás. Olha aqui atrás. Que lindo! Pessoal, tem que ter essa boca aqui de trás. Não, eu não acreditava que era isso. Não, eu não acreditava que era isso. Olha, fecha o portal, pessoal! Pessoal, fecha o portal! Ó, vamos ligar aqui que tem um botão de ligar, pessoal. Mostra aqui pra gente. Pera aí, pessoal. Aqui embaixo liga. Aqui embaixo a gente tem um botão de ligar, ó. Agora, pessoal, ó. Esse, esse, aqui a gente tem várias coisas no castelo. Então, a gente tem essa primeira parte que gira, ó. Vamos girar. Ó, acende as luzes. Ó, acende as luzes aqui de baixo e aqui de cima, pessoal. E aqui, a gente gira, ó. Ele fecha a porta e abre. E aqui a gente tem... O dragão, senhor. O dragão aqui, ó. Ele come. E pega o boneco. E aqui atrás, pessoal, a gente tem... Daí os compartimentos do castelo. Aqui você gira o boneco e abre a escada. Dá licença um pouquinho, pai. Você gira e abre a escada. Então, aqui, pessoal, ó. Mostra de novo, gira a escada. Ó, a escada aqui. A gente gira o bonequinho da Imaginex aqui. Ele gira. Aqui a gente consegue mudar a posição do dragão, ó, pessoal. Olha só que legal. Pra ele atacar pro outro lado, ó. O boneco tava preso no papelão. E olha aqui, ó. E aqui, pessoal, ó. Olha, aqui a passagem secreta, ó. Olha, filho. Aqui, ó. Aqui a passagem secreta do... Ó, do castelo a passagem secreta. Olha que atraso. Deixa eu ver. Ó. Ela tem um negócio aqui atrás. Aham. Ó. E esse daí é o castelo, então, pessoal. Mata o bonequinho que veio junto. Pessoal, eu nem sabia que ele tinha que imaginar. Ó, esse daqui, né, é o boneco que veio, pessoal. Tem o escorregador aqui. Ele pode escorregar, né, o bonequinho que veio. Olha o boneco. Ui, o que tem aqui em cima, a escada? E daí tem várias coisas pra descobrir aqui. Eu gostei desse boneco. Ele é lindo, né? Que castelo lindo, gente. Meu Deus. E que grande pra brincar. Agora vamos... Agora vamos ver a Taz. Oi. Abrir. Não acredito, não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Um lugar. Uma lanchinha lindas. É como se fosse um lugar dos homens das cavernas. Uma lanchinha. Olha que legal. Ninguém sabe quem ele é. Ó, ó, ó. Tem a marca de imagem. Vem uma outra bola. Que? Outra? Pra quê? Socorro. Ah, pra tirar, pessoal. Eu acho. Meu Deus, olha quanta coisa. Não acredito. Olha quem pode fazer. Eu acho. Deixa eu ligar. Isso aqui tira, ó. Que lindo. Veio tanta coisa. Olha os bonecos que vêm. Ó, aqui a gente coloca as bolas, pessoal, ó. E elas vêm aqui que elas vão descendo pra poder repor, ó. E aqui a gente consegue atirar, pessoal, a bola, ó. Cuidado, hein, pessoal. Uou. Uou. Essa foi mais grande. E, ó, aqui daí também, pessoal. Vou tirar aqui. Tem aqui, ó. Ó, pessoal. Deixa eu mostrar, ó. Fechou. Aqui a gente fecha ele, ó. E ele vai subindo pra poder atacar, pessoal. Faz de novo, amor. Olha lá, ó. Aqui a gente desce. Pra fechar ele, ó. Ele travou. E aqui a gente gira, pessoal. Daí pra ele... Subir pra ele atacar. Subir pra ele atacar. Aqui daí tem o... O negócio pra poder... Ó, aqui a gente recolhe a lateral do castelo ali, ó. E aqui, ó. E aqui, ó. Dá pra ver aqui dentro. Se você filmar, ó. Quando a gente mexe ali, ó. Ele cai aqui, ó. Aqui, ó. A bola cai pra dentro. Tá vendo, ó. A bola cai pra dentro e vem aqui pra fora, ó. Quer ver? Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, a bola tá aqui. Ela vai cair lá pra dentro e cair aqui, ó. Cai aqui na frente daí, ó. Tá? E aqui é... Aqui é pra ele fazer o barulho do ataque. E daí... Olha aqui dentro. Descobriu a prisão. Aqui dentro a gente consegue ver, ó. Aqui tem a cadeia, ó. Aqui tem a cadeia. Essa é a prisão, a cadeia. E aqui a gente abre... Ô, gente, aqui, ó. A porta aqui na frente, ó. Ó, olha como que abre, ó. Ó. Tão. Que legal. Essa é a coleção Imaginext bem interativa, pessoal. Pras crianças. Muito legal. Ai, que legal, mãe. Aqui, daí, ó. Tem o kit que vem as bolas, né. Vem os guerreiros, né. Ó. Os guerreiros vêm pra poder trocar de roupa. É assim, ó. Ele pode trocar de roupa. Trocar armadura e daí aqui são as armas, ó. Tem que só cuidar pra não perder as armas, ó. Sim. Olha isso aí do lado. Põe tudo aí do lado, ó. Deixa eu... Olha aqui. Olha essa luta. Ó. Que lindo. Ó. Ó. Ó, aqui parece que é fogo de verdade. Ah, vai deixar escuro. Quer ver? Ó. Faz barulho. Olha, já que tá brilhando. Ó. 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 Agora o Davi escolhe o próximo. Eu quero esse aqui. Ai meu Deus, olha o tamanho. Eu vou querer esse aqui, eu não imagino. Eu vou abrir o sol. O que é isso? Eu um dia vi esse aqui que ele tava querendo. O dragão. O dragão faz barulho. Ai que lindo. Pessoal, acho que o dragão ficou até assustado. Oi pessoal. O que é isso aqui? Olha, mexe isso aqui. Olha pessoal, isso aqui. Veio um bonequinho. Mexe um bonequinho. Que lindo. Se você girar pro lado direito e esquerdo, ele arma as duas velas do barco. Pessoal, ele vem pra frente, ó. Tá vendo? Na hora de andar ele vem pra frente, tá? E ele mexe cada vez. Quando ele tá andando ele vai mexendo as nadadeiras do... Esse daqui é pra ele atirar, pessoal. Vai aqui, ó. Na frente do navio, ó. Você coloca aqui, daí ele atira daí. Aí, ó. Tirou. Você tem que girar esse de dentro aqui, ó, pessoal, ó. Aí, tirou. Daí aqui, pessoal, aqui a parte de trás fica a cadeia dele, ó. Onde fica os bichos aqui, ele fecha e abre, né? Olha, ele vai ficar em cama. E daí aqui, a cauda dele vai mexendo também, ó. Tá? Esse daqui é onde vai o piloto do navio. E aqui veio o bonequinho daí, ó. Deixa eu ver como tá aqui. Ó, ó. Nem eu nem sabia o que ele era. Muito lindo, né? Vamos abrir o da Tati. Vamos guardar. Não, não, não sei o que é. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Acredito. Submarino. Submarino. Ai. Meu Deus. Bom, pessoal, esse daqui é um navio muito interativo, ó. Quando ele tá andando, ele vai mexer nos radares dele, né? E daí aqui a gente tem várias opções nele, ó. Ele vem com esse kit aqui que você conecta aqui o submarino, ó. E daí aqui o... Geralmente tem um mergulhador, ó. Ele vem com a roupinha. Pessoal, quando conecta assim, a pessoa deixa aqui, tem que na cadeira dele ficar voando. Daí aqui, ó, pessoal, você conecta o bonequinho aqui, ele consegue mexer ali, ó. Tá vendo, ó? Ele mexe, daí a gente consegue tirar o submarino aqui da embarcação dele. Pessoal, o que que é o bicho da luz? Aqui, ó, vem o bicho da luz. Aqui ele consegue abrir, pessoal, ó. Se você ver aqui, ó, aqui ele tem um compartimento, ó. Tem uma escadinha daqui que dá pra gente colocar no navio, ó, na embarcação. Isso. Pra pescar! E daí aqui vem todo o kit da embarcação, ó, pessoal, com os bichos e as varas de... Que legal! Que legal! As varas de pescar, que são os, ó, os itens de pesca e os bichos. E aqui a roupa do mergulhador e os... e as nadadeiras do mergulhador, ó. Ó, tem mais coisa. Ó, tem bastante coisa e itens de... Só. Dos bonecos, né? E daí aqui, ó, pessoal, ó. Ó, girar, ele vem subindo, a cordinha vai subindo ali, o submarino. E dá pra gente descer ele por aqui. E esse daqui, ó, pessoal, é o submarino da Imaginex também. Ele abre aqui na frente, aqui, ó. E vem o mergulhador e aqui os braços articuláveis do brinquedo também, ó, pra poder pegar os animais. E daí aqui também, pessoal, esse barco aqui a gente tem... Esse boneco, ele faz girar os radares de baixo, né? Aqui é o foguete, né? E aqui a gente tem a âncora. Que a âncora a gente faz o recolhimento dela aqui por dentro, aqui também, ó. Tem esse fiozinho e ela vai recolhendo. E aqui, quando o boneco girar... Aqui, ó, você tem esse botão aqui, ó. Esse botão aqui, pessoal, olha aqui, ó. Vai armar tudo aqui na frente pra vocês, ó. Olha lá, prestaram? Ó. É o modo de ataque do... E aqui daí a gente atira, ó. Aqui você tem o foguete de atirar o Imaginex. Daí dá pra você voltar aqui, ó, o botão. Você volta ao normal o navio na posição inicial dele. Esse aqui agora. Aí. Vai. Agora eu, pessoal, eu vou escolher esse aqui. Não, não, esse aqui sim. Esse aí, ó. Eu vou escolher esse aqui. Eu vou escolher esse aqui. Paque do Coringa. Paque do Coringa. Você tem que ir a música. Mas, Adelio, era meu sonho. Era meu sonho. Você queria esse, filho. Era meu sonho. Era o teu sonho. Eu vi o Coringa lá, acho, hein. O Coringa ficou lá, acho, hein. No pacote. No papel aqui. É o irmão gêmeo. É que nós já temos o Coringa. Então, pessoal, deixa eu explicar isso daqui. Olha a mão dele aqui. Calma aí, calma aí. O pai vai explicar. Pera que... Esse daqui também tem som, tá, pessoal? Que legal. Eu gosto de ter som. Ele também tem o som. Aqui vai o sistema de filha dele. A gente pode pôr o boneco aqui daqui, filho. Coloca ele aqui, ó. O boneco. O boneco vai aí. E daí aqui vai girando ele, ó. Vai girando. Dois bonecos. Ó, dá pra ir... Dois bonecos, ó. Ó. A risada do Coringa, né. Aqui a gente gira aqui, ó. Pra passar no chute do Coringa, ó. Uma parte bem legal do... Do brinquedo também. E aqui... Aqui ele vai girando aqui o tambor. Agora a Tatá abriu o pudeu. Meu Deus, era o meu sonho. Na verdade é todos de todos, né. Da Tássia e do Davi. Era o meu sonho. Que eu queria. Não tem de caída aqui. Não! Não, não é o espacial. Que céu. Que isso aqui? Meio escredo. É isso aqui. Credo. O que que vem? É isso aqui, pessoal. Olha o boneco. Ele pode pôr isso aqui, ó. Que nem dá pra ver a cara dele. Que legal! Dá pra tirar ele aqui, Rui. Deixa eu tirar... Que bonito isso aqui. Meu Deus, a base alienígena é muito assustadora. Então, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês, ó, pessoal. Esse daqui, a gente tem aqui a parte que gira pra você poder entrar na base alienígena. Esse daqui vai girar o olho, que é a parte de entrada da base alienígena. Ah, só eu olho pra quem é. Aqui, pessoal. Aqui, ó. Esse daqui, ele vai fazer baixar o gancho aqui, ó. Que faz a captura de quem tentar invadir a base alienígena, ó. E daí, aqui, a gente tem a base alienígena. A gente tem aqui a prisão, aqui, ó. Eles colocam o boneco aqui. E esse daqui, ele gira, ó. Esses dois ali da frente são articuláveis. E esse daqui, ó. Ele coloca o boneco aqui e prende o boneco. Deixa o boneco preso aqui na cadeia da base alienígena, ó. Tá? Então, é um brinquedo bem legal. Esse daqui é o que acompanha. Esse daqui é o carrinho do caranguejo, da base alienígena. Ele anda, ó, e vai mexendo as patinhas. E esse daqui é o bichinho aqui da base alienígena, que ele faz... Essa armadura sai, ó. Essa armadura sai também, isso. Vamos descobrir a cara dele. E essa daqui também... Opa. Essa daqui também sai, pessoal, ó. Essa armadura aqui desse boneco aqui, ela também sai. Isso, tem que... Aqui, ele é meio cabeludo. Ele é cabeludo. Aqui é o bichinho deles de segurança deles. Ele atira, ó. Ataca o... Ele ataca, ó lá, ó. Nossa, vai longe. Depois derram a mãe. Então, esse daqui é a proteção dele. Esse daqui, você coloca o Imaginex aqui dentro. É o carrinho do caranguejo. Ele vai andando e vai mexendo todas as patinhas do caranguejo. Ele vai mexendo. Muito legal. Tem até boneco. O boneco tá sentado ali no carrinho. É muito lindo, né? E, ó, mexe aqui na frente, ó. Pessoal, eu gosto muito dos Imaginex. É uma coleção muito linda, tá? A Tassia da Vírus já tinha um castelo do Batman, né? E um barco do pirata. Pessoal, vamos andar grande junto. Nossa, helicóptero. Um helicóptero. Nossa, o Elixir. Deixa eu mostrar pra vocês, então, pessoal, o que o helicóptero faz. Parece que eu vou te dizer. Esse daqui é o helicóptero da Imaginex, tá? Ele aqui abre pra você colocar o piloto aqui na frente. Você coloca o piloto aí. E aqui ele abre, ó, pessoal. Aqui a gente abre a parte de trás. Ele abre esse engate aqui, ó. Pra você fazer a descida da maca. Ele vem com uma maca aqui dentro. Você coloca o boneco Imaginex. Coloca o bonequinho ferido. E olha lá, o bonequinho ferido. E daí o que acontece? Essa maca, ela tem que descer pra pegar o bonequinho ferido. Então a gente desce ela, ó. E ele vai estudando conforme tá recuperando o bonequinho da Imaginex. Ele volta sozinho. E daí pra gente pôr sozinho, a gente tira aqui, ó. Coloca sozinho pra dentro. Fecha a portinha pra ele não cair. E fecha a portinha pra ele não cair. Ele fecha sozinho e recolhe sozinho. E daí aqui a gente consegue. E aqui ele tem um gatilho. Aqui, ó, pessoal, ó. Ó, ele mexe a parte de trás da aeronave. Pra você ficar brincando, tipo, o barulho do helicóptero. Até o barulho. Olha, faz barulho. Eu amei. Eles são muito lindos. É bastante bem legal. E aí, vocês gostaram? Eu amei. Vamos lá. Vamos lá, Coringa. Obrigado, pessoal. Eu amei muito. Essas caselas, os barcos. A coleção. Obrigado, vovô Laércio. Mamãe, papai. Eu amei muito. Eles são muito divertidos. Quero todo tão ansioso pra brincar. Pode brincar. É, já vou brincar. Nossa, o seu sabato é legal, né? Sim, eu amei até começo. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente tá com as bicicletas. Que a vovó Laércio deu. Obrigada, as crianças. Obrigada, vovó Laércio. Que linda. Eu gostei da minha bozinha. Ó, tem cestinha. Que linda. Muito bem, que lindo. Que lindo. Vocês dois. Que linda. Minha princesa e meu príncipe. Que lindos. Ai, Davi sendo o Davi. Você, né? Indo lá na sua irmã? Cuidado com ela. Pessoal, agora a gente vai mostrar o que que vem. A cestinha, né? Vê a cestinha que dá pra você pôr alguma coisa aqui. Tipo, uma boneca, assim. E aqui uma garupa, ó. Só que eu tô esperando o próximo moço. Onde pode pôr algumas coisas, né? Levar alguém. Que daí a pessoa... Senta aí, né? Essa buzinha não tem... E o espelho. Ó, o espelho. Eu vou dar ré pra ver se tem carro atrás. Se não, depois eu bato. Só. E freio. E pintura linda. Obrigado, vovó Joana, pelo presente de Dia das Crianças. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente tá com alguns presentes do Kayê e do Ian. Obrigado, Kayê. Obrigado, Ian. É. Então vamos abrir. Espera, deixa eu ver. Meu Deus, que lindo! Que lindo! Olha que sacado. Pessoal, olha que legal. Sabe o que eu gostei? Essas daqui, ó. Tem um robôzinho aqui de choque. Olha esse chapado. Tem um robôzinho de fogo. Que lindo, né? Essas aqui parecem da Minas, sabe? Obrigado, Ian e Kayê. Eu amei muito. Eu também amei muito. Obrigado, Tia Zilma. Olha, pessoal, tá escrito aqui. O meu nome é Tassiel. O meu dá a ver aqui. Pessoal, sabe que gostei? Olha a parte de cima. Pessoal, sabe o que eu gostei? Eu gostei. Água aqui gelada, ela fica gelada. E se você deixar água quente, fica quente. Se você deixar água médio, fica médio. Obrigado, Tia Zilma. Eu gostei muito. Eu adorei. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai mostrar o presente que o vovô Luiz e a vovô Raiz nos deu de dia das crianças. Eu gostei muito. Eu gostei muito que tem vendo isso aqui e vendo o controle remoto. Pessoal, o nome dele é Ambulância do Bombeiro. Ela faz assim, ó. Uau. Eu gostei muito. Eles fazem assim, ó. Assim, ó. Vamos espacionar. Isso, pessoal. É bem legal. Gostei. Ele vai pra todos os lados. E conforme a setinha, você vai mexendo ele. É só você ligar aqui. Ó, virar pro outro lado. E daí você vai ficar mexendo. Pessoal, tipo, se você vai pra cá, não vai. Você tem que ligar. Ficar sempre apertando isso aqui. Ou se você quiser ir, você tem que sempre apertar esses dois botões pra funcionar. Esses aqui. Pessoal, vamos ver o meu agora? Vem aqui, ó. Pessoal, olha que pode mais bonitinho. Vem com o sapatinho. Vem com a roupinha. Bem linda. Muito linda. Sim. Lindo também o carrinho do bombeiro. Eu gostei muito. Que daí sabe, eu posso ficar brincando. Tipo, a parede. Ó, a parede assim, ó. E daí ainda pra ver, deixa eu ver. Daí dá pra pôr os sapatinhos dela aqui, ó. Ó, o medalhão dela. Pessoal, vamos pôr aqui no pescoço dela. Aqui, ó. Olha ela com o medalhão. Agora, olha esse cabaninha. Aposto que vocês não entenderam porque ela está pequena. Ops, aqui, ó. E tem uma canoa também. Que é pra essa pole. Olha essa pole aqui que fica a perna dela. Que legal. Matou a pole. Pessoal, ó. Daí dá pra você pôr ela sentada aqui fora, ó. Aqui, ó, nesse banquinho. E daí dá pra pôr aqui dentro também da cabana. Pessoal, você coloca ela aqui. E ela tá na canoa. E olha este carro. Pessoal, sabe esses adesivos? Ó, tipo, se eu pôr... Eu vou colar um aqui pra vocês verem o que acontece com eles. Eu vou... Acho que eu vou pôr aqui, pessoal. Qual será? Eu vou pôr a borboleta. Pode apurar fora. Aqui, ó. Ó, borboleta. Viram? Que lindo. E sabe o que acontece com esse adesivo, pessoal? Coloca aqui os pezinhos dela. Uiu. Ai, que legal. Ele fica grudado. Ó. Que lindo. Ela pode ficar sentada aí. De pezinho. E eu colei em outros lugares também. Como no computador. Pessoal, agora eu vou mostrar o que que esse carro tem aqui pra fazer. Primeiro, porta-mala. Abre aqui, ó. Que lindo. E nele dá pra você pôr sua mala. Olha as coisas dela. E não também dá. Pera. Ó, tá vendo que aqui é um lago? Eu coloco. Tá vendo que tem um cenário ali atrás? Então, eu coloco a cabana. Que lindo. Deixa eu botar a mini pole aqui no barco. Deu. Coloco ela aqui, ó. Nossa, ficou muito legal. Tosse. Pra que? Tosse colocou. Igualzinho aqui, né? Capa, pessoal. Olha que igualzinho. Olha que igualzinho. Uhum. Pessoal, antes eu não tinha reparado nisso. Que ia ter isso aqui, ó. Esse laguinho, ó. Tá com peixe também, ó. Uhum. Pessoal, dá pra você deixar a cabana aqui dentro? E abre essa aqui. Só. Essa aqui não. Uhum. Daí dá pra você pôr a sua pole aqui dentro. E aqui é uma cama. Ah, que legal. O computador também mexe, ó. Muito legal. Aqui, ó. Pessoal, vocês gostaram de todos os brinquedos que a gente mostrou pra vocês? Deixe o like. Se inscreve no canal. Obrigado a todo mundo que deu esses presentes. Eles são maravilhosos. É. Eu gostei muito. Eu também gostei muito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Beijo. Tchau. Até os próximos vídeos. E aí Tchau. 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 Amém.